Nesse momento a apresentação da peça Pequeno Príncipe Eu pensei que tava de noite Boa noite! Mas tá fraco, peraí Boa noite! Pode melhorar, pode melhorar Boa noite! Ah, agora sim Vocês gostam de brincar? Vocês gostam de brincar? E de estudar? Vou estudar, seus preguiçosos Eu sou o palhaço Toshiba Mas tá boa Esse é o palhaço Algodão Leve com uma pena Algodão, dá o seu cumprimento para eles 1,70 de altura Não é assim, Algodão Vou explicar Senhoras e senhores Pra, pra, pra Senhoras e senhores Blá, blá, blá Não é assim, Algodão Cumprimenta eles com palavras doces Algodão doce? Doce de batata doce Não, Algodão Não é assim Cumprimenta eles com palavras que vem de dentro Coração, pulmão, fígado Ah não, Algodão Tá feio Cumprimenta eles com palavras íntimas Coeta Só isso de palavras íntimas que você sabe? Calcinha então Vamos parar de lenga-lenga Porque a criança não veio aqui para ver a gente Não? E eu me arrumei todinha pra... Então pra que que eles vieram aqui? Vieram ver o príncipe O pequeno príncipe